A noite de ontem foi de homenagens na Câmara de Vereadores. A sessão solene de entrega de comendas de mérito homenageou 17 pessoas de organizações que realizaram trabalhos ou completaram um certo tempo de serviços prestados à comunidade. Entre as entidades, o Brusque Jeep Club recebeu a comenda do mérito esportivo pela 23ª edição da Fena Jeep, que serve como motivação para melhorar a edição de 2016, que já está em fase de preparação. Para nós do Jeep Club é uma honra estar aqui hoje recebendo essa honraria. Foi um trabalho feito de 22 anos para a Fena Jeep chegar ao 23º, que foi esse ano, no nível que chegou. Apesar da situação financeira do país, a crise financeira, política, está do jeito que está, nós conseguimos fazer uma Fena Jeep que explodiu. Mas tem que ver, analisar ela daqui para frente e tudo. Mas em comparação, em nível do certificado de hoje, para nós vai ser um top da diretoria atual. Já na comenda do mérito profissional, o radialista Mário Pessoa, que tem 53 anos de profissão, foi homenageado. Ele já havia recebido o título de cidadão honorário há alguns anos, e acredita que a comenda seja uma forma de reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo da carreira dentro de Brusque. É a segunda homenagem que eu recebo da Câmara. Já ganhei o título de cidadão honorário, e pelos 53, quase 54 anos de atividade no rádio, houve esse deferimento, essa lembrança, fruto de um trabalho. Eu esqueci a idade e cuido da profissão com muito amor, com muito carinho, às vezes com sacrifício, mas me orgulho é muito receber esse título. Além dos méritos esportivo e profissional, também foram entregues comendas do mérito assistencial, religioso, histórico, empresarial e também da rádio difusão. Os vereadores voltam a se reunir no próximo dia 17 de novembro, a partir das 15 horas em sessão ordinária.